Um dia desses, no café da manhã, eu tava com a minha filha no colo e o meu marido chegou e falou Você quer tapioca ou você quer pão? E eu falei, ai, traz pão mesmo pra ela E a minha mãe que tava do meu lado falou assim, deixa que ela responde Falei, não, traz o pão mesmo Aí meu marido aproveitou e disse, pois é, você sempre responde por ela E aí a minha mãe falou, não é uma crítica, mas olha, é bom que você deixa ela responder E naquele meio daquele fogo cruzado, eu fiquei ali tentando dizer pra eles Olha, são 7h45 da manhã, eu tenho uma reunião às 8h da manhã E vocês sabem que se eu não der o café da manhã, ela não vai comer E o que vai acontecer é que eu vou ter que parar a minha reunião pra dar o café da manhã pra ela Então, ou seja, dá o pão e ela come e outro dia ela resolve o que ela quer e fala sozinha E a grande questão que eu tô trazendo aqui pra você é o que? Muitas das vezes nós iniciamos um diálogo com o marido Com a certeza de que a gente tenha razão Então, por exemplo, a minha mãe, ela me criou Então ela sabe de coisas que talvez eu não saiba ainda Minha filha ainda é pequena Então, ela ali estava tentando agregar alguma coisa Ela estava tentando me ensinar algo Mas em alguns aspectos ali, a comunicação falhou Então falhou no sentido de que ela falou na hora errada Não era a hora certa, né? Que é uma coisa que você aprende na técnica do diálogo da esposa Fênix Que é o quê? Você aprender a falar na hora certa Pra que tenha mais chance do outro ser receptivo à sua mensagem Então, o que aconteceu ali? A minha mãe, com toda boa vontade do mundo, queria me ensinar algo Ou me mostrar algo que talvez eu realmente não estivesse enxergando Mas eu, na minha cabeça, estava com uma cabeça já lá na frente Porque eu sabia das minhas obrigações daquele dia E como que eu teria que dar conta Então, muitas das vezes, a nossa boa intenção Se comunicada no momento errado Ela acaba trazendo pro outro a sensação de que você está chamando ele pro campo de guerra Então é muito importante que você fale na hora certa Que você chegue pra dialogar com esse marido Com esse namorado, com esse noivo na hora certa Mesmo a melhor das intenções Se mal comunicada, coloca o outro numa posição de campo de guerra Então é por isso que essa é uma das bases da técnica do diálogo da esposa Fênix O diálogo feito da maneira correta Porque se vocês começam, em especial nós mulheres que temos essa tendência De querer dialogar mais, de querer falar mais sobre as coisas De querer dar um toque, né? A gente acaba muitas vezes parecendo para o outro invasiva Então é muito importante que você entenda essa hora certa de falar É tão importante que eu vou te dar aqui de presente Não sei quanto tempo que essa aula vai ficar disponível Mas hoje, no dia que eu estou publicando esse vídeo aqui Ela vai estar lá disponível para você por pelo menos 24 horas Então você vai clicar no link que está em algum lugar aqui dessa tela Ou embaixo desse vídeo E você vai assistir a uma aula gratuita Como se você fosse uma aluna da técnica do diálogo da esposa Fênix É um método exclusivo e que salvou o meu relacionamento Essa contribuição ou essa reivindicação mesmo De algo que não está sendo feito No momento certo Ou é um momento que a outra pessoa está cheia de coisa na cabeça Do mesmo jeito que eu estava Sabe, eu queria era ajuda naquele momento Para resolver tudo o que eu precisava resolver E não que viesse alguém me dizer Que naquele momento minha filha ia ter que comer saudável Não ia ter que comer saudável E discutir se eu não dou comida na hora certa Se eu não dou Porque eu sabia que faltavam 10 minutos para começar a minha reunião E eu tinha que dar conta de dar comida para ela ali Então assim, eu tinha toda uma programação na minha cabeça Minha filha tinha acordado mais tarde do que o usual Então eu de alguma maneira estava com a cabeça a mil ali Então não era o momento de vir com uma intervenção daquela Porque eu naquele momento me senti injustiçada Sem ser entendida, incompreendida E aí uma boa intenção se transformou num campo de guerra Tá? Então é por isso que é muito importante você saber a hora certa de falar Em qualquer situação da sua vida Mas em especial no casamento Onde muitas vezes quando já está tendo briga Você já está vivendo armado o tempo inteiro Então você imagina se com a minha mãe Que eu não vivo o tempo todo armada Eu já tive essa impressão Você imagina um casal que está vivendo em briga O que que isso não traz? Então assista essa aula gratuitamente No dia que eu estou publicando aqui esse vídeo Ela vai ficar disponível por pelo menos 24 horas Eu quero muito que você assista Como se você fosse uma aluna da técnica do diálogo da esposa Fênix A técnica exclusiva E se você já é aluna Relembre e aplique isso aí nos momentos em que você está tentando falar na hora certa Uma boa intenção Falada na hora errada Na hora em que o outro está angustiado Na hora em que o outro está no momento de lazer Aquilo ali vai fazer com que ele entre no campo de guerra E entrando no campo de guerra Ele só vai batalhar Para tentar te mostrar as razões dele E não mais querer colaborar com você Tá bom? Então vamos juntas Deixa aqui embaixo para mim se você já é aluna da técnica Se você está tendo muita briga no seu casamento Aí antes de você assistir ao vídeo Lembre-se de se inscrever aqui no canal Ativar aquele sininho E curtir o vídeo Tá bom? Só o YouTube acaba às vezes não te avisando que chegou vídeo novo Então é importantíssimo que você ative o sininho Para que o YouTube te mostre que tem vídeo novo Beijo, ficar com Deus Não quero desistir de ser só isso Tchau